Um Lumbilho Quando me entrega um bagual Mangorredia e focal São as armas que conheço Pra fazer um cavalo manso Quando me entrega um bagual Uma junta de boi mansos Um arado, um latoco Cangas, broxas, amoeiros Uma rejeira, um campão Machado, inchado e facão São as armas que conheço Pra fazer a terra bruta Me dar o trigo pra o pão Machado, inchado e facão São as armas que conheço Pra fazer a terra bruta Me dar o trigo pra o pão Testeios, linhas, baldrames Travessas e cachorretes Caibros e pontaletes Caipa, taquara e cipó Cupim, leiva e santa fé São as armas que conheço Pra fazer meu próprio rancho E deixar de viver só Cupim, leiva e santa fé São as armas que conheço Pra fazer meu próprio rancho E deixar de viver só As plantas estão maduras Os meus cavalos domados O meu rancho está plantado Só meu cátrio está vazio Quem sabe numa volteada Eu encontre por aí Alguém que junto comigo Seja feliz por aqui Quem sabe numa volteada Eu encontre por aí Alguém que junto comigo Seja feliz por aqui As plantas estão maduras Os meus cavalos domados O meu rancho está plantado Só meu cátrio está vazio Quem sabe numa volteada Eu encontre por aí Alguém que junto comigo Seja feliz por aqui Quem sabe numa volteada Eu encontre por aí Alguém que junto comigo Seja feliz Por aqui Por aqui Por aqui Amém É sábado ensolarado, prenúncio de noite linda E eu indeciso ainda, pensando no que fazer Não tem muito pra escolher, quem mora no interior E quando o cheiro de flor se aninha no coração A única salvação é um baile de corredor A única salvação é um baile de corredor A sorte anda por aí, eu não nasci pra ter azar Já ouço um toque de violão e um vaneirão solto no ar Quem pensa muito não se case, eu sou brasa de acender Me dê licença que eu vou nessa onde começa o bem querer Chego sem pressa no rancho onde o baile está enfesado E fico meio assombrado com tanta moça bonita Se eu soubesse acredita, tinha largado mais cedo Para entregar-me ao enredo de um simples cheiro de flor E dar rédeas para o amor, que há tempos guarda em segredo E dar rédeas para o amor, que há tempos guarda em segredo Arrastro a espora no salão, em direção ao tocador Que eu sou chegado e tenho fé Não te ama mesmo, sapateador Grita o gaiteiro, calma louco Espera um pouco e tu vai ver Que o tempo corre, mas vai dar Pra começar teu bem querer Buscando a loira de cachos Me abraço numa morena E chego a ficar com pena Do meu próprio coração Por que será que a paixão Pelos bailes me acompanha E quando me bate a manha De ver a flor de canela Eu largo ao encontro dela Nos bailes do meu rincão Eu largo ao encontro dela Nos bailes do meu rincão E quando rompe o vai e vem Nem mesmo o trem pode atacar Que o baile é bom Se a China tem carinho e jeito pra dançar Se o vento é sul Não reparei, não perguntei Nem quero ver Gaiteiro toca sem parar Que é pra afirmar meu bem querer Se o vento é sul Nem bem clareia, já me encontro chimarreando Ao pé do fogo, que aquenta as madrugadas Daqui um pouquinho, o sol desponta no horizonte Tô desde um tombe, com as ideias engarrafadas Pra o parapeito do galvão, arrasto as garras O sal na mão, vou te flando pra mangueira Meio cestrosa, me cuidando a matrungada Vem da infernada, fica flor de caborteira Mas que me importa, pois me levantei aloado Cano virado, das minhas botas garroneiras Toda segunda tem bagual de lombo inchado Adivinhando o que passei de borracheira Junto as argolas, doce em chão, no osso do peito Procuro o jeito, busco a volta em mim, furguilho Depois que monto, e atiro o caixão pra trás Só Deus com um gancho, pra me sacar do lumilho Me dá vontade, te prendeu o sal na cara Deste eficazzo, que esqueceu como se forma Mas eu garanto que embaixo dos meus arreios Conhece o freio, que aprende a respeitar as normas Prego-lhe o grito, tacho os perros na paleta De boca aberta, queixo roxo, vem de garra Lida baguala, que em muitos mete medo Meu chucro vício, que por vício, o pus de parra Junto as argolas, doce em chão, no osso do peito Procuro o jeito, busco a volta em mim, furguilho Depois que monto, e atiro o caixão pra trás Só Deus com um gancho, pra me sacar do lumilho Junto as argolas, doce em chão, no osso do peito Procuro o jeito, busco a volta em mim, furguilho Depois que monto, e atiro o caixão pra trás Só Deus com um gancho, pra me sacar do lumilho Não há pialo mais forte do que a saudade Amarra a gente como um potro redobão Vai dando golpes no palanque do meu peito Cortando ao meio meu saudoso coração Esta saudade que dispara em tiro longo Na cancha reta, repontando uma lembrança É a saudade do meu Rio Grande do Sul Onde o céu é mais azul, eu voltarei, tem esperança É a saudade do meu Rio Grande do Sul Onde o céu é mais azul, eu voltarei, tem esperança Todos os estados do meu Brasil É um jardim, mas o Rio Grande, ele é tudo para mim Deixei o pago que há tempo me viu nascer E disparei por esse Brasil lá dentro Mas a saudade no meu peito de gaúcho Um coração vive brigando no centro Também deixei uma China lá no pago Gaúcha linda como um diamante azul Ela e o pago são dois laços que me puxa Querida terra gaúcha do meu Rio Grande do Sul Ela e o pago são dois laços que me puxa Querida terra gaúcha do meu Rio Grande do Sul Todos os estados do meu Brasil É um jardim, mas o Rio Grande, ele é tudo para mim Você não apaga esta fúria de saudade Eu arrebento esse alambrado que me cerca Eu faixo a rédea pela estrada rumo ao sul E os compromissos que eu tiver que leve a breca Quero rever o meu pago, minha China Tô resolvido e não tem ninguém que me mande Eu sou gaúcha e se morrer em outro estado Morro com o corpo virado e a cabeça pro Rio Grande Eu sou gaúcha e se morrer em outro estado Morro com o corpo virado e a cabeça pro Rio Grande Todos os estados do meu Brasil É um jardim, mas o Rio Grande, ele é tudo para mim Todos os estados do meu Brasil É um jardim, mas o Rio Grande, ele é tudo para mim Recordando o meu passado Até me dói no coração No tempo de um moço novo Fui um gaúcho pimpão Eu laçava na coxilha e derrubava no galpão Pois a que eu mais gostava era montar num redomão Gaúcha das que eu fazia Hoje eu não faço mais Quem atende a fazenda É o Zequinha, é o capapaz Nem montar num potro chucro Nem isto eu não sou capaz Só me resta a lembrança dos meus tempos de rapaz Chegava o mês de setembro Quando esquentava o tempo Eu saia na fazenda Com meu lacinho nos tentos No meu cavalo tostado E meu cachorro corta-vento Trabalhava um mês inteiro E tinha sorte E muito aguento Às vezes lá na fazenda Embaixo do caramanchão Bebendo aí uma canha Ou tomando um chimarrão Eu conto minhas proezas Pros rapaz e pros peão Me lembro daqueles tempos Que nunca mais voltarão De bota a bombacha e espora Assim é que eu fui criado De coxilha em coxilha No meu cavalo montado Hoje eu toco minha gaita E muito eu tenho viajado Por este Brasil lá fora Muito eu tenho cantado Mas quando eu vejo um ginete Bem gaúcho numa festa A saudade no meu peito De mansinho manifesta Recordando o meu passado Quebro meu chapéu na testa Eu também já fui bom É o consolo que me resta Eu também já fui bom É o consolo que me resta Eu também já fui bom É o consolo que me resta Tropilha mansa Mesmo pelo Mesma marca Sempre delgadas Lombulizo Peito e anca Tordilhas claras Feito nuvem Junto a tropa Rondando o sono Do tropeiro Que descansa São três potrancas Castelhanas Mesma casta Sangue e cardalhas Das crioulas Que em cílio Nos corredores Nas lidas De tropa e ronda Parecem tigres Nas noites E as três tordilhas E de regressão E de regresso Morena Morena Prenda amada Jogo que tenho Nas patas Destas crioulas Mas nunca deixo Nunca numa parte de mangueira São quase feras Num rodeio Campo afora Não ferem trevos Ao pisar Num algum varzedo E nem conhecem Os espinhos Das esporas Se um dia o tempo Entordilhar Minha melena Deixo a cavalo A morena E o piazito E numa potra Minha doma Rede e mareca Num só galope Memando Pra o infinito Mas ter cheiranças Neste mundo A partilhar É de as bocal E os arreios Castelhano Deixo o ensino Pra fazer um bom cavalo E mais três pontos Pra domar O outro ano Se um dia o tempo Entordilhar Minha melena Deixo a cavalo A morena E o piazito E numa potra Minha doma Rede e mareca Num só galope Memando Pra o infinito Mas ter cheiranças Neste mundo A partilhar Rede as bocal E os arreios Castelhano Deixo o ensino Pra fazer um bom cavalo E mais três pontos Pra domar O outro ano E mais três pontos Deixo o ensino A partilhar Deixo o ensino Amém. Me quebrou o vidro dos olhos, me fez chorar, me fez chorar, quem o vidro dos meus olhos vai agora remendar. Meu pranto ao sol veraneiro, se fez chuva e retornou para molhar teu cabelo. Cabre estou que me dobrou, bem querido, bem perdido, no meu destino de baixo, campeio bem que me veio, já nem o astro le acho. Música Me quebrou o vidro dos olhos, me fez chorar, me fez chorar, quem o vidro dos meus olhos vai agora remendar. Quem disse que homem não chora, a si próprio não entende. Quem teve os olhos quebrados, não acha quem os remende. Tive tudo e tenho nada, do teu amor que eu perdi. Quem quebrou o vidro dos olhos, me fez chorar, me fez chorar, quem o vidro dos meus olhos vai agora remendar. Me quebrou o vidro dos olhos, me fez chorar, quem o vidro dos meus olhos vai agora remendar. Quem o vidro dos meus olhos vai agora remendar. Quem o vidro dos meus olhos vai agora remendar. Quem o vidro dos meus olhos vai agora remendar. Coisa esquisita, a gadaria toda Penando a dor do mango, com um focinho na água O campo alagado, nos obriga a reza No ofício de quem leva, pra enlutar as mágoas Olhar triste do galgo, atravessando o rio A baba dos cansados, afogando a volta A manha de quem berra, no capão de mato Milbrado de quem cerca, repontando a tropa Agarra-me o laço, enquanto o oi tá vivo A enchente anda danada, molestando o pasto Ao passo que descampa a pampa dos mirrés E a boia que se come, retucando o tempo Aparta no rodeio, a solidão local E a lã do mal e mal, o que a razão quiser Amada, me deu saudade Me fala que a égua tá prenga, que o porco tá gordo Que o bai anda solto, que é toda cuscada Lá em casa comeu Amada, me deu saudade Me fala que a égua tá prenga, que o porco tá gordo Que o bai anda solto, que é toda cuscada Lá em casa comeu Música Coisa mais sem sorte, esta peste medonha Curando os mais bichados, deu febre no gado Não fosse a chubarada, se metendo a besta Traria mil cabeças, com a benção do pago Dei falta da santinha, limpando os peçuelos E do terço detento, nas preces sinuelas Logo em seguidinha, é semana santa Vou cego pra barranca e só depois vou vê-la Agarra-me o laço enquanto o boi tá vivo A enchente é uma danada, molestando o passo Ao passo que descamba a pampa dos milés E a boia que se come, retrucando o tempo Aparta no rodeio, a solidão local E a lã do mal e mal, o que a razão quiser Amada, me deu saudade Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo Que o bai anda solto, que toda cuscada Lá em casa comeu Amada, me deu saudade Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo Que o bai anda solto, que toda cuscada Lá em casa comeu Amada 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 Por conhecer a vida que a vida me deu Meu galopar de moço, escramuça de dor Quando te vejo vindo, meu fruto da mata Arrastando alpargata, carente de amor Parece que o silêncio das rondas noturnas Amundo com outro arisco da imaginação Quando te espero cedo, meu rumo isolado Lavando o amargo apesar da ilusão Espolhei reminiscências com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade amansasse as minhas penas Mais dia menos dia, domando pelegos Vou arranchar sossegos que a espera me deu Embriagando mágoas nas águas da sanga Onde sobe as pampas, meus sonhos nos teus Nas ressolanas tardes de anseios trocados A terra prometida, arando restevas Guardando pra semana o mel da lixiguana E a manhã castelhano e a manhã castelhano E a manhã castelhano que apiei das estrelas Espolhei reminiscências com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade amansasse as minhas penas Assim não mais me perco alumbrado de achego Em meio a circunstâncias dos mesmos juncais Que te acolheram cura, meu resto de lua Meu puente charru emponchado de paz Espolhei reminiscências com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade amansasse as minhas penas Na esperança que a saudade amansasse as minhas penas Um zaino negro tapado Outro de pega recente Que o domador de contente Pediu de primeira mão O cabatas campeiraço Conhecido Rui Bocacho Por suposto, muito bom acho Vaquiano de profissão Primeiro foi o batismo No cavalo Lopes Homem Flete detalhado pra homem Para qualquer ocasião 21 dias de pega Compromisso de entregá-lo Para servir de cavalo Montaria de patrão Desde o primeiro galope O bagual já prometia Menos de 21 dias Dar um pingaço de lei São esses homens patrícios Que domam a própria vida Trabalhando nesta linda Que por muito trabalhei São eles velhos ginetes Leonados pelas instâncias Que por muitas circunstâncias Não saem do seu lugar Parecem até que nasceram Em berços da madrugada Trazendo as mãos calejadas Pelas rédeas de domar São eles velhos ginetes São eles velhos ginetes São eles velhos ginetes Amưngi São eles velhos ginetes Os perros ginetes Cruz de马 São eles velhos ginetes E são eles velhos ginetes Me ombro faz Para servir umbo O Rio Cresceu De quem vem buscar amor Engravidando águas de sangas na passagem Deixando imagem de cruel conquistador E vem lavando a grama verde do barcedo Vem afogando a floração da corticeira Esparramando solidão e muito medo Sufoca o manso barulhar das corredeiras Dentro de nós existem rios que fazem cheias E ao transbordarem levam sonhos florescidos Que como restos de naufrágios mal feridos Morrem afogados no sudário das areias Um dia cansa o rio selvagem que levamos E a alma inquieta se transmuda em águas mansas Levando em barcos de água a pés os sonhos mortos Que é onde algum dia rebrotarem esperanças O rio cresceu tapando praias e barrancos Subindo ao tranco de quem vem buscar amor Engravidando águas de sangas na passagem Deixando imagem de cruel conquistador E vem lavando a grama verde do barcedo Vem afogando a floração da corticeira Esparramando solidão e muito medo Sufoca o manso barulhar das corredeiras Dentro de nós existem rios que fazem cheias E ao transbordarem levam sonhos florescidos Que como restos de naufrágios mal feridos Morrem afogados no sudário das areias Um dia cansa o rio selvagem que levamos E a alma inquieta se transmuda em águas mansas Levando em barcos de água a pés os sonhos mortos Que onde algum dia rebrotarem esperanças Levando em barcos de água a pés os sonhos mortos Que onde algum dia rebrotarem esperanças Venho vindo das campinas Deste rio grande de Deus Venho atrás do teu carinho Do meigo sorriso teu Mal desponta o sol dourado Sigo a trote pela estrada O meu pingo é bem ligeiro Não me abate a caminhar No verde pampa Do meu rio grande Tudo é beleza Não se sabe o que é tristeza Vive alegre o coração E a noite desce Toda estrelada E então é lindo Ver se água apaga luchada De viola e gaita a mão A noite desce Todos cantam seus amores Pondo a mão no coração Chora a gaita no terreiro Gêmeo, pinho no galvão Quem não ama o rio grande Desconhece o que é viver Deixa o lado bom da vida Para penar e sofrer No verde pampa Do meu rio grande Tudo é beleza Não se sabe o que é tristeza Vive alegre o coração E a noite desce Toda estrelada Então é lindo Ver se água paga luchada De viola e gaita a mão Então é lindo Ver se água paga luchada De viola e gaita a mão Do meu rio grande Pela tomada de conta, pelo ressaibo do trago Pega o violão e o cavalo e deixa o resto em família Trabalhador oferecida, onde o começo termina Guarda este riso latente, esta ilusão passageira Permita ao pampeiro que a vente, onde a paixão cria ovelhas E passa a beber das nascentes, quando a saudade enfarelha Olhe de frente o sinuelo, banqueando na rede o pingo Que é pelo lado do laço, que se desmontam os gringos Que é pelo lado do laço, que se desmontam os gringos Amaga vive o destino, pelo atropelo do zaino Em frena de cabresco frouxo, o cisco de alguns sinamomos De quebra reia por conta, uma milonga de campo Deixe não mais ao mosquedo, as tandeiras, os graúdos E te floreia ao pedo, templando o abó e o jujo Como quem renova peus, encha o peito ao futuro Olhe de frente o sinuelo, banqueando na rede o pingo Que é pelo lado do laço, que se desmontam os gringos Que é pelo lado do laço, que se desmontam os gringos Olha disposto pra estrada, acomoda, xerga por xerga Mas não te fies por nada, na pilungama que enxerga Virando à toa os tarros, numa mangueira de espera Olhe de frente o sinuelo, banqueando na rede o pingo Que é pelo lado do laço, que se desmontam os gringos Que é pelo lado do laço, que se desmontam os gringos Olhe de frente o sinuelo, banqueando na rede o pingo Que é pelo lado do laço, que se desmontam os gringos Que é pelo lado do laço, que se desmontam os gringos Alça perna e do verré Eu se encerro das esporas, da lareia, nos estribos O compasso dos andantes Uma subiu, corta o vento, a buscar a luz da aurora Uma coplita que chora, seca o pranto logo adiante História, pampa e luceiro, herência dos rumbiadores Galpão é o céu, é o candeeiro e a lua beijando estrada Lampejam brilhos de adagas Guitarras e fajadores Na trança desses amores Que acordam às madrugadas Jamais está só um homem que canta e encanta a terra Não há poteiro em serra para um verso campeador Cruzando os rumos da vida A alma é potro que berra Para quem mata silêncios Com ruflos de tirador Toma e chasqueiro recuerdo Despalanqueio a saudade O ramenzone tapeado Não se atica para as frontas Talvez por irmão dos ventos Eu ande sempre à vontade Pois quem canta suas raízes Nunca sólido se encontra Ainda leva meu flete Um lenço de pontessuela Presente de uma chinoca Há uns dois ou três domingos Quando bombeio pra o céu A luzita das estrelas Parecem seus lindos olhos Seguindo o rastro do pingo Jamais está só um homem que canta e encanta a terra Não há poteiro em serra para um verso campeador Cruzando os rumos da vida A alma é potro que berra Para quem mata silêncios Com ruflos de tirador Para quem mata silêncios Com ruflos de tirador Para quem mata silêncios Com ruflos de tirador Para quem mata silêncios Com ruflos de tirador